Gente, olha o que eu sei fazer, olha essa tartaruga Que fofa Ela gosta dessa tartaruga, eu dei ela nessa Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar o vídeo mostrando meus brinquedos que a gente comprou na Alemanha Essa loja aqui pessoal, Toys R Us Vai tirando sopa, ervilha, tomate, alface, batatinha, sorvete Nossa, a gente quebrou Ele é desmontado É Muita coisa Muita coisa Muitas coisas de comidinha Olha, tá grande Acho que é a tangerina Gente, agora vamos abrir o microondas Olha que lindo, é rosa Esse microondas é muito legal Vamos fazer um frango Aí ele marca aqui o tempo A gente aperta o start E ele faz o frango Que legal, tem uma luzinha lá dentro Ó Gente, eu tô com batalha Vamos abrir essa aqui agora Ai, é muito difícil, né gente? Uou Muitas coisas legais Muitas coisas A comida é cabela Que fofa, filha Que fofinho Ai, que duro, né? Aqui, mostra pessoal Dá pra levar assim, ó É, dá pra levar assim Dá pra levar Como bebê Ai, que fofo Ih, uma caminha aí Ó, ela vai ficar tão fofa, né? Ai, que fofinha Ela gostou, ela Enquanto o papai Enquanto o papai monta a cadeira Nós vamos abrir aquele lá de trás Muito legal Na Toys & Royce Eu não achei nada de baby life Então O que nós achamos Foram essas marcas mesmo Tem muita coisa bacana E a Bia vai abrir agora Essa caixinha pra vocês verem Olha, Linha Vai, Linha Puxa, Linha Puxa, Linha Cuidado Cuidado pra não cair Tá quase abrindo Já Papai chegou com a cadeira Papai chegou com a cadeira Que linda, Linha A cadeira Opa Será que vai caber ela? Opa 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 Que fofura Olha, gente Olha essa brincadeira Tem até mamadeira pra Sofia também É, a Sofia é tão fofa A Sofia é um bebezinho, né? A vovó e a vovó Tão cuidando da Linha e da Sofia Tão cuidando delas, né? Uhum E a última coisinha É essa bolsinha Muito fofa pra passear Olha, gente Olha que fofura Aqui tem fraldinhas Não, uma fraldinha só Uma fraldinha Duas mamadeiras Aqui dentro tem uma Um paninho Um paninho E tem bastante espaço Pra levar mais coisas Olha Um lenço Umedecido E Dois paninhos Então foi isso, pessoal Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Com o link Gostei Se inscreva no canal Beijo Tchau Tchau Tchau, pessoal Agora eu vou brincar E papapá Para assistir mais vídeos Tão legais quanto esses Inscreva-se no canal Acompanha meus vídeos E eu vou ficar muito feliz Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.